Boa noite, estou aqui com o João Matias, da Senatuna. João, diz-me uma coisa, como é que foi? Acabaram de atuar, certo? Ainda estás assim com o bichinho, como é que foi atuar aqui no momento? Foi algo extraordinário, o Teatro Circo de Braga é um dos maiores palcos que alguma vez atuámos, sentimos-nos muito bem, fomos muito bem recebidos e até agora o espírito do festival tem sido fantástico. E o que é que acharam do tema, à portuguesa? À portuguesa, à portuguesa é um tema que a nós nos diz bastante, porque somos uma tuna que temos como base muitas músicas de Zeca Afonso e também bastantes fados, ou seja, não há nada mais português que isso, por isso o tema é indicadíssimo. E, por exemplo, o que é que acha? Acha que as pessoas têm estado a ingressar cada vez menos nas tunas ao longo dos anos? Tem-se perdido a tradição? Não concordam? Não, eu penso que tem havido, agora, como tem havido aquelas coisas relativas à praxe, as pessoas deixam um pouco de ter tanta afinidade, mas, como é sempre um espetáculo bonito e é sempre algo que já é tradicional nosso, que não há em muito mais lugares no mundo, as pessoas continuam a vir e continuam sempre a mostrar interesse e espírito, tanto que o Teatro Circo de Braga estava à pinha. À pinha, exato. E qual foi o tema que mais gostaram de presentear-nos hoje? Nós gostamos especialmente de cantar os nossos originais, são músicas que nos dizem bastante, somos nós que criámos e tem sempre outro tocozinho, mas, obviamente, cantar um fado de Marisa também é sempre algo muito bom. É sempre aquela coisa. Pronto, e diga-me uma coisa, para além de tudo, se eu quisesse ingressar na vossa túnel, o que é que teria que fazer? Em primeiro lugar, terias que estudar na Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Ceia, é uma das condições. Então, portanto, o pessoal de fora não pode conversar a túnel? Não, nós somos uma associação, ou seja, temos outro tipo de vantagens e outro tipo de coisas que muitas túnelas não têm, e com isso temos também algumas desvantagens, ou seja, os nossos estatutos pré-definidos não podem sofrer alterações tão repetitivas, extremamente quanto isso. Sim. Pronto, mas não há as pessoas de fora, mesmo assim, gostam imenso de nos ajudar e aquelas que merecem, é-lhes atribuído um título um pouco raro na nossa túnel, que é o título de túnel honorários, que é apenas atribuído àqueles que são de fora, mas que estão mesmo ali de própria alma, não é? É como se estivessem connosco. Exato. E como é que são os ensaios? Quando são? Qual é o espírito? Vou citar um dos nossos artigos, dos nossos estatutos, que diz o seguinte, os ensaios implicam trabalho, as atuações, festivais e digressões implicam diversão. Muito bem. Sim, senhor. Mas quando é que são os ensaios? Nós realizamos os nossos ensaios às segundas, terças e quintas. Das 21h à meia-noite. À meia-noite, pronto. É o usual para toda a gente. Pronto, muito obrigada. Não sei se queria desejar uma mensagem especial aos nossos telespectadores, ali em casa. Não sei. Aproveitem, venham-nos divertir-se. Nós vamos ter o nosso festival de túnelas dia 27, 28 e 29 de maio, em Ceia. Vamos ter algumas túnelas que estão aqui hoje e gostaríamos imenso que alinhassem também e virem connosco. Ok. Foi um prazer, muito obrigado. Muito prazer. Felicidades. Boa sorte. Boa sorte.